Mas o nosso assunto hoje é hipertrofia, mas penso também que vale a pena a gente fazer uma discussão entre hipertrofia e força. Veja que eu tô colocando uma interrogação aqui, a interrogação é pra seguinte pergunta. A hipertrofia muscular induzida pelo treinamento de força, ela repercute em aumento de força? Essa pergunta parece muito esquisita, mas na verdade a gente que está na área há algum tempo já não estranha tanto assim. E eu quero mostrar pra vocês que nós temos uma certa dissociação entre hipertrofia e força, de modo que vale a pena a gente tratar essas duas coisas não completamente separadas, mas que certamente não são a mesma coisa. E vou mostrar pra vocês um pouco sobre isso. Só pra vocês terem uma dimensão, isso aqui foi até uma postagem que eu fiz no meu Instagram, e esses dois artigos não são os únicos. Tem artigo anterior, tem um de 2016, por exemplo, mas esses autores aqui, eles questionam, basicamente o questionamento deles é de que o ganho de massa muscular induzido pelo treinamento de força não teria nenhuma repercussão no ganho da força. Parece bastante esquisito a gente ouvir isso, mas nós temos gente, inclusive gente com bastante experiência na área, que desconfia de que o treinamento, que a hipertrofia induzida pelo treinamento não iria repercutir ou não não repercute no ganho de força. Temos, obviamente, os autores que rebatem isso, como esse terceiro artigo, e o quarto que faz uma análise mais ampla, mais cautelosa, dando uma dimensão maior sobre a complexidade disso. Na prática, o que eu posso dizer já de antemão é que, sim, há associação entre hipertrofia induzida pelo treinamento de força e a própria força, mas, de fato, com grande frequência, ela não é tão forte assim. E eu vou mostrar um primeiro, uma primeira ilustração aqui para vocês, que está neste artigo de um cientista muito importante na área que é o Stefano Schiafino. e ele, veja essa figura aqui, do lado de cá nós temos mudança no tamanho do músculo, então imaginamos aqui como hipertrofia, e temos aqui embaixo mudança na força muscular, ambas apresentadas em percentual. E nós temos o comportamento, cada ponto desse, obviamente, uma pessoa. E aí, repare aqui que o coeficiente de correlação, que é esse R aqui, ele é bem, aqui, neste caso, foi bem baixo. O coeficiente de 0.15, é um coeficiente muito baixinho. E a gente vê pelos pontos todos espalhados, uma coisa é muito clara, que essas coisas, força, hipertrofia, associação não é, está muito longe de ser uma associação forte e perfeita. Se a gente pega, por exemplo, onde eu estou demarcando aqui, aliás, poderia ser até um pouquinho para cá, o que nós veremos, cada ponto que a gente está vendo aqui, representa pessoas que ganharam força muscular, e um percentual, alguns, bastante, 30%, 40%, e não ganharam nada de massa muscular. Aliás, algumas, a maioria, aliás, perdeu, né? Porque eu estou traçando exatamente perto de zero. Perdeu massa muscular, ou seja, ganhou força e perdeu massa muscular. Nós temos no número menor, que de fato é mais raro, mas algumas pessoas que ganharam massa muscular e também não tiveram ganho de força, aliás, perderam força. Isso aqui é bem menos comum, enquanto que esse aqui de baixo é mais comum, principalmente no início do treinamento, onde a gente ganha bastante força sem nenhuma alteração da massa muscular, pelo menos macroscópica, a gente não consegue enxergar isso. Em virtude de coisas como isso, dessa associação, às vezes, fraca, nem sempre é tão fraca assim. Na maior parte das vezes, essa correlação entre força e hipertrofia fica num r aqui de 0.5, 0.6, que já é um r bem maior, mas isso, pelo menos, já aponta de que há uma certa dissociação, ou pelo menos não há uma associação perfeita, longe disso, entre força e hipertrofia, que é algo que, neste primeiro momento, eu quero destacar. Veja isso aqui também, que interessante, o que eu tenho aqui, cada pontinho, embora está pequenininho, que eu estou apontando aqui com o ponteiro do mouse, são atletas de nível olímpico, campeãs olímpicos, aliás, eu peguei o gráfico de mulheres, mas o de homens também é a mesma coisa, e aqui eu tenho uma coisa bem interessante. Do lado de cá, a carga, o peso que essas mulheres levantaram na Olimpíada, isso aqui da Olimpíada de 2012, e aqui embaixo, qual classe elas competiam, porque, como vocês devem saber, na Olimpíada tem classe de peso. Então, aqui, aconteceu aquilo que a gente já imagina, pessoas mais leves, com menos massa, levantaram uma carga menor, e pessoas, mulheres com mais massa, uma carga maior, e aqui deu um coeficiente bem alto. Até aí, nenhuma surpresa aqui embaixo, que a coisa fica mais intrigante. O que temos aqui embaixo? Aqui é o peso que essas mulheres levantaram, a carga que elas levantaram no levantamento de peso olímpico, dividido pelo peso do próprio corpo. E aí, acontece o inverso. Isso significa que pessoas mais leves têm mais força relativa do que pessoas mais pesadas. Veja que pessoas mais pesadas produzem menos força relativa. É como se eu dissesse que um quilo de massa de uma pessoa mais leve, se a gente conseguisse pegar lá um quilo de massa de uma pessoa mais leve, esse um quilo produziria mais força do que um quilo de uma pessoa mais pesada. Esse é um fenômeno bem conhecido. E se vocês quiserem brincar com isso, pode até entrar na internet, buscar os campeões olímpicos, talvez no próprio Wikiped, e vocês vão ver que os levantadores de peso olímpico de maior peso corporal, eles levantam uma carga relativa menor do que as pessoas com peso menor. Então, de novo, mostrando que, e obviamente, pessoas mais pesadas, ainda mais atletas, claro que têm uma quantidade de músculo maior, mas mostrando que essa associação entre força e hipertrofia, ela vai se perdendo também, vai diminuindo à medida que uma pessoa vai aumentando a massa. E intrigante também que esse tipo de fenômeno, em 2015 nós tivemos um estudo aqui mostrando que acontece na própria fibra. pegaram fibra muscular de humanos que não faziam treinamento, fisiculturistas, então esse gráfico é de quem não fazia treinamento, debaixo aqui de fisiculturista, e aqui embaixo de quem atleta de potência. E aqui é exatamente uma linha de tendência, mostrando que, à medida que a fibra muscular aumenta de tamanho, a força também diminui, ou seja, para uma área maior, a força relativa é menor. É um fenômeno intrigante, obviamente que tem algumas sugestões de por que isso acontece, e temos também discordância, por exemplo, esse estudo aqui, depois que fez uma correção pela quantidade de água, ele não encontrou. Eu não consegui esse artigo aqui na íntegra, então não consigo falar muito dele, só consegui dar uma olhada no resumo, ele não estava disponível ainda, mas eu vi que eles, depois com uma correção, eles não encontraram exatamente esse fenômeno aqui. Mas o de cá é muito claro, e bem conhecido há muitas décadas. Com isso, eu quero, de novo, mostrar uma certa dissociação entre aumento da massa ou da própria área muscular e força. Essa figura aqui também, ela apresenta para a gente algo bem interessante. Do lado de cá, eu tenho área de seção transversa, que é uma medida que sugere hipertrofia, de fisiculturistas, onde eu estou passando o ponteiro, e levantadores de peso, powerlifting. Esses dois grupos, eles treinam de forma diferente. Fisiculturistas, habitualmente, fazem um treino de maior volume, com mais repetições e com menos carga, e esse de cá, com menos repetições, mais carga. E aqui, o que a gente encontra é aquilo que, visualmente, a gente também percebe, é que fisiculturista consegue uma área de seção transversa maior, uma musculatura maior, de maior tamanho. Como a gente está vendo aqui, bem maior. Entretanto, quando se dividiu a força por essa área aqui, a coisa mudou de figura. Os levantadores de peso, do estilo powerlifting, produz mais força que os fisiculturistas. Isso aqui também não é novidade em pessoas mais velhas, comparadas a pessoas mais jovens. A gente sabe que uma área, a mesma área de músculo, de uma pessoa mais velha, produz menos força que de uma pessoa mais jovem. Daí que vem uma ideia que é chamar isso de uma qualidade hipertrófica. Ou seja, a qualidade hipertrófica de uma pessoa mais velha é menor do que de uma pessoa mais jovem. Aqui a gente está vendo também que a qualidade hipertrófica, ou seja, a capacidade dessa hipertrofia repercutir na força, não é igual entre diferentes modalidades. Também há sugestões de por que isso acontece, mas que a gente pode conversar em outro momento. Por ora, o que eu quero é dar essa dimensão de uma certa dissociação entre força e hipertrofia, ou que pelo menos não são exatamente a mesma coisa. Estão correlacionadas, sim. A gente tem, principalmente em estudos com o modelo... Há duas coisas que eu acho interessante contar também. Uma outra coisa que faz com que se desconfie da hipertrofia se convertendo em produção de força é que há alguns modelos de animais geneticamente modificados que eles ganham massa muscular, mas produzem uma hipertrofia disfuncional, que ela não repercute em força. Isso também faz com que alguns autores desconfiem da hipertrofia e força. Entretanto, nós temos também estudos, principalmente com o modelo animal, que quando você pega a célula, o miócito, antes e depois de um treinamento, a gente vê que o aumento dessa fibra repercutirá em aumento da força. E é interessante o trabalho com células isoladas, porque a força é explicada por fatores neurais, neuromusculares muito fortes, fatores mecânicos. Então, quando eu trabalho com célula isolada, eu tiro esses fatores, e isso me permite fazer uma avaliação melhor do ganho de massa e força. e isso me dá para fazer uma avaliação melhor. E isso me dá para fazer uma avaliação melhor.